Música Deve ser o reforço Música Acho que prefiro os mais pequenos Estão mesmo a dar tudo o que têm Prefiro o mesmo que os mais pequenos Ora vocês sejam muito bem vindos aqui a mais um episódio de Infamous Second Son Estamos exatamente no mesmo sítio onde tínhamos chegado no terceiro episódio Uou Ixi apacheco Ai que que eu por ti to bem Tá assim mesmo bem Olha Ai então Pai sim O que se faz? Vamos já mais atrás do gajo Nice Aqui ta o outro Ufa Ufa Ei Delson Lembrem-me de uma coisa Não fuja se não está cá velho Não está cá Solta o demónio Oh Posto E se não resultar quer dizer que estavas errado Certo? E podemos ir para casa na mesma Pronto Mais uma câmera Convém sempre a gente mandar aqui as câmeras abaixo Assim nós chamamos Assim não chamamos a atenção Vários fragmentos Ora mais um fragmento aqui também Muito bem Outro fragmento E dá para aqui outro alburos Onde é que está? Então Ah tá ali Ainda cá Espetável Temos então 4 fragmentos Já podemos então Noir aos nossos poderes Então e tu calmeirão? Cá a mãozinha Ah não te posso roubar o poder Ah burra Então Resultou? Ah Não posso confirmar man Vêm os agentes do DOP De todas as direcções Então sai daí depressa Olha muito bem Já Belo conselho Vamos Segre caminho Ora Então Basicamente aqui em Seattle Nós faremos Muita coisa repetida Que é o caso de Podermos apanhar Mais poderes e mais fragmentos E está Apanhar aqui um fragmento Pronto Nós no mapa podemos ver aqui Os pontinhos azulinhos Os fragmentos Pois isto são Coisas por fazer Nós temos de conquistar Bairro a bairro Eu não disse isso Bem Acho que não devia adiar mais Ora Dá cá Isso Mais um fragmento Temos 5 Ou 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 Então Então Acabar com isto de vez Não sei muito bem O que vai acontecer Nós também podemos ir aos poucos A poucos Destruindo as câmaras de vigilância Mantenha longe a Agustin E eu invito aqueles que conheço Obrigado Red És o melhor irmão de sempre Não O melhor irmão de sempre E atratar-te com um armário qualquer Em Salmon Bay Proceto Eu estou lá do mal por isso O meu objetivo É matar e destruir o máximo possível É que um policia Pau Chibatada na boca Ora Ora Muito bem Vamos aqui Demos para aqui E as pessoas andam todas curvadas E parecem muito nervosos Vamos fazer esta missãozita Estes Estes missãozita secundária Que é apenas Matar estes caramels Estes Drug dealers Traficantes Limparem-se-o Rapidamente Aqui para ganharmos Aqui estão Vem um caramelo Toma São dois Ele está a pedir rendição E eu vou lhe dar Ataque 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 Olha ali outro Parinha Três pontos para o pisgal Ou 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 Então então Isso é assim São um bocadinho zaroni mas Toma Toma Dança 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 E vou eu Ainda é boa amigo amigo Já foi Toma E soltar E soltar O que estava dentro de ti Olha onde eu Ah pronto Fiquei sem Toma Sem energia para poderes Toma Che Batada Pum Nas bolas Eu agora estou aqui A bater no carro Para ver se o carro manda fumo Oi E eu saco o fumo daqui Olha tá Mais especial mas está feito Ao menos tenho mais algumas bolas Este amigo Ah falhei Pum Na chavala Eu agora tenho de seguir aqueles pontos Com uma estrela no mapa que vocês estão a ver Que é para ganhar novos poderes Vou Vou descarre aqui Este prédio E vamos Uh Tão Uh Ah tão Toma Incha Orco Arrefifa-lhe Lá vai tripa Que explosão Que explosão Que explosão Já fostes Já fostes E tu Solta o demónio Vai direto os aterais Os perks Tenho um poder novo Mega Power Ora vejamos o que é Manda um soco no ar no chão Manda um soco no ar no chão Geronimo Go go Power Rangers Parecia Isso vai ser altamente Cuidado aí embaixo Curti este poder Muito nice Há nada mal é Olha então Nós no lado mau É mesmo para destruir tudo Uou Chupar aqui este fumezinho E olha Vamos então aumentar aqui os nossos pesos Ora Parece-me bem Tá mais Deve ser este Estão ali os Estão ali os Ativistas Que a gente pode afirmar neles Pode e deve Pode e deve No lado mau Nós podemos e devemos fazer isso Ah eu quero ir para além Vou esconder este ponto aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para sair daqui da zona de perigo A sair daqui da zona de perigo Solta o demónio amigo Para Câmera com caraças É para depois não saber onde é quanto E vamos estrapar isto Oi Estão Estão tem sim um logotipo do Infamous, o Second Son. Basicamente, quando tu sobres no nível, esse símbolo muda. Se seguires o lado bom, vês um urvo azul ou um pássaro azul superar o pássaro vermelho. Se seguires o lado mau, é exatamente ao contrário. Onde estou? Eu vou só me pôr nele escremelos. Oh, estão, estão, estão. Está feito. Está feito. Estão todos. Estou ali mais um. Vem-me na boca. São dois. Estão mais dez horas. Bom, aqui menos um, e o outro. Está aqui. Está? Está feito? Está feito. Agora, vamos então ao outro ponto estratégico. Que é o que interessa. A gente depois volta aqui mais tarde. Oh. Oi. Ah, estão. Fumo para a gente. Estou esquecendo de 15km. Ah, era por pouco. Quando acaba. E nem para na situação nem nada. Isto é assim. Estão se caindo em Portugal está tudo a reclamar. Ixi. Falhei aquela ali bolinha. Jesus. Jesus. Porra, mas quantos gás do Dupir estão nesta cidade? Oh, é? Felizmente tens a superioridade numérica, não é meu? Ah, porque é que dizes isso? Bem, só uma pessoa é mais rápida, leve e silenciosa. Além disso vão subestimar. Depois viste-se ali próximo. Faz-me um favor. Muito parque na cabeça. Muito parque na cabeça. O quê? Para lhe estragar a surpresa. Exato. Bem visto. E agora? Cá onde? Vamos sacar aqui o flume. Está aqui algo hoje. Deve estar aqui no beco. Isto é ele. Estivemos nós! Puf! Ah, fogo. Failed! Solto as molnius! Ora, vamos então agora... A apanhar isto de novo poder. Vamos ver o que é. Uou! Isto de super poder. Isto é nice. Mísseis. Muito bem. Vamos experimentá-la então. Pum! Lindo! Gostei! Como se estão dois mísseis que agora podemos usar. Espero que funcione. Enquanto temos o nosso puta cheio. Fantástico! Funcionou mesmo! Ora, vou tentar então aqui. Superaste-me esta sidequestsita. Que é matar aqui... Toma! Aprender as drogas. Estes sidequests basicamente não são para se fazer no lado mau basicamente. Mas eu curto a matança. Curto a matança! Curto a matança! Um gaio cheval. Tem calma. Aqui mais um... Se eu nunca dar assim... Vê ali um pontinho vermelho. Um caramelo que eu falhei. Calma. Não vejo. Uou, 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 uou. Tais para acudir em mim? 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 Qual alguém? Ih, que filha aí? Toma! Chebetada! Isto nós não temos grande interesse em recuperar as drogas. Mas sim em matar este esquerdo. Pumba! Quando entrou ao posto. Foi ao posto. Matar este caramelo. Isso sim. É que nós temos interesse em matar tudo que se mexe. Uou. Bora, bora. Anda. Arranca. Isto é um bocado difícil. Pode não parecer, mas é um bocado difícil. Mas a jogada está muito boa. Uou. Mesmo contra mim. Olíblinha, anda cá. Pum. Mais um fragmento. Mais um fragmento. Ok. Isto é mesmo a calhar. Ora, estamos prestes a terminar o episódio de hoje. Cá está. Vamos ficar por aqui. Pessoal, espero que tenham curtido. Deixem o vosso like favorito. Não se esqueçam também de subscrever o canal do Youtube. Partilhem este vídeo e os outros também nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Procurem-me também no Facebook e no Twitter. Basta procurar Sensei Kobe que lá estarei. Deixem o vosso feedback maravilhoso. As vossas opiniões no Youtube que terei todo o prazer em responder. Até que tudo se se coube. Over and out. Até para a semana. Tchau.